Já parou pra pensar quem está do lado Quem realmente cola com você Sem papo de depois, sem botar atestado Quem conta os dias, horas pra te ver Já parou pra pensar quem está do lado Quem realmente cola com você Sem papo de depois, sem botar atestado Quem conta os dias, horas pra te ver Eu não sei mais o que dizer Só sinto muito Eu quero é mais me conhecer Gritar pro mundo Que nesse caminho eu não tô só Sigo admitindo que é o melhor Vivendo sob o mesmo sol E juntos cuidando da gente Eu não sei mais o que dizer Só sinto muito Eu não sei mais o que dizer Eu quero é mais me conhecer Gritar pro mundo Que nesse caminho eu não tô só Sigo admitindo que é o melhor Vivendo sob o mesmo sol Vivendo sob o mesmo sol Já parou pra pensar Já parou pra pensar Já parou pra pensar